E aí Olha, essa aqui tá vazinha. Então, bora, tem que ver. É, da árvore. Eu tô falando na hora que tá lá, que tá aqui, né? Acho que eu tô falando na hora que tá aqui. E aí, eu tô falando na hora que tá lá. Eu ganho uma para outra. É, da árvore. Da árvore. A árvore, do arvore, do arvore. E é isso mesmo. Eu vou, eu comprei ela. Lá não, isso. Como eu não coloco muitas vezes para decorar, Eu tenho, tudo isso aqui, por favor, porque muita coisa, mano. Não tanto gravar, Aqui é um quadro de visita Aqui é um quadro de visita Que é um quadro de visita Porque a casa não tem que ter Mostra o meu quadro, acho que é um baixo Não tem que mostrar É aqui, ó Esse é o meu quadro Essa é a minha casa Eu estou escrevendo para ver várias historias de caixinha E aqui ó O esforço é Isso tem que ficar aqui Um armário, outro armário Esse é o meu quadro Para sentar O quadro A cadeira E essa cadeira Que é um monte de visita Então vamos ver o que a gente vai puxar aqui Aqui ó É uma Peixe de dança Também é uma para criança brincar Você está ficando aqui Você está ficando aqui Você está ficando aqui Eu também Fiquei para dançar Para poder conversar com vocês Querida Aqui eu já mostrei 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 Aqui eu vou fazer meu arroz Essa aqui está vazia Ok gente? Porque eu te dei E se eu não sei Aqui eu já mostrei Aqui eu já mostrei E eu duvidou a gente De fazer Alguma coisinha Um hotel No PKXD Aí a gente pensa Aí eu tenho Aqui ó Vou ter que botar alguma coisa Tá gente? Aqui eu já mostrei Eu não consigo Mas se não Não consigo Eu não consigo Eu não consigo Mas se não Não consigo Não, não consigo Quer dizer, eu acho que consegue Porque eu botei muito Aí gente, vocês já estão Aqui Aqui ue Aqui O que é isso? Onde é que chove? Cadê? Gente, o que eu vou fazer? Não sei se eu tô editando, não é? Será que eu quero procurar aí? Só essa minha mãe aqui, minha mãe... Isso eu vou fazer aqui, meu filho. Aqui, vamos pôr... Ok... Ah, ok. Ah, ok! Hoje é... Com certeza, o que é isso que eu vou fazer agora. que é muito grande deixa eu ver se eu tenho no meio me interromper vai me dar vou ter que botar alguma coisa que tem uma mesa nossa gente, esse aqui acho que eu vou conseguir vamos conseguir de novo vamos conseguir de novo Tá gente, eu vou ter que fazer parte 2 E Esse é o vídeo Beijos, tchau Só falta ver só uma Mais uma casa, então Esse vídeo é o vídeo Beijos, tchau